Aeee! Voltamos! Você vai... Para de andar de lado pro outro, você vai achar bicho! Estou tonto, estou tonto! Você é tonto! A Nabete não está bem! A gente decidiu que a Nabete é mulher! Eita, eita! Ah não! No último episódio a gente passou por essas coisinhas E a gente tá continuando É isso, o episódio! Muito bom resumo! Eu não gosto desse chão Ah... Alô? 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 Ah! Ei! É meio escuro aqui, não é mesmo? Como você sabe? Não se preocupe! Eu vou hackear no sistema de luz e deixar um pouco mais claro Nossa! Será que a Toriel vai fazer uma torta pra gente? Não, ela tá morta! Ah não! A Toriel tinha que reviver What the... Oh yes! Oh yes! Oh yes! Bem-vindo bonitezas ao... Bonitezas! E o português ainda não foi atualizado Há o show de cozinha do Sub Solo Yeah! Cozinhando com um robô assassino! Ah, eu tinha que fazer essa parte! Não acredito! Perdeu o Playboy! Pré-aqueça seu forno porque teremos uma receita especial hoje! Nós vamos estar fazendo... Um bolo! Tá faltando o ouro José aí! Logo depois que passou o aniversário do Daniel! Meu assistente adorável aqui vai pegar os ingredientes Todos... Todo mundo... Dê uma grande salva de aplausos! Iiii! Olha como a gente tá animado! Nós precisamos de açúcar, leite e ovos em amarelo! Claro! Em amarelo! Coma a minha cara! Vai lá, docinho! Ok! Açúcar... Você achou açúcar? Vinte... Já que eu tenho problema eu tenho que fazer na ordem que ele falou Agora sai correndo daí da cozinha! Bom trabalho! Apenas coloque no meio da mesa! Já que eu tenho problema tem que ser exatamente... Olha! Minha cabeça tá flutuando! A gente não tem corpo! Nossa! Os ovos acho que quebraram ali, né? Bom trabalho! Bom trabalho, belezura! Eu acho que não faz muito bem colocar o saco de açúcar e leite em cima do ovo assim Nós temos todos os ingredientes que precisamos para fazer o bolo Leite, açúcar, ovos em amarelo Oh meu Deus! Que momento magnífico! Como poderia eu esquecer? Magnificente! Nós estamos faltando o ingrediente mais importante Isso é bastante importante! É! Hein amarelo? O que é? Oxe! O meu Deus! Corre daí! Eu não consigo! UUUUUU Ah... Por que? Se alguém... Será que eu esqueci a roupa lá no varal? Será que eu dei a descarga no banheiro? Vegano? Vegano. Que ideia brilhante, Alphys. Na verdade eu tenho uma opção aqui e agora. Espera, nabos são vegetais. Mas são vegetais também, não? Ah, não. Fala. Já falei. Eu já falei. MTB Brand. Sempre conveniente, o sabor de humano substituto. Parabéns. Uma lata que está acima lá da mesa. Bem, querida, você não quer ir lá pegar? Claro, porque eu tenho muita educação. Deixa eu ver se rola. O que foi? Não é fã de latados? Que pena. MTB Brand usa apenas os materiais artificiais e químicos. Mais frescos. Que conveniente. Aliás, nosso show tem um tempo limitado. Se você não puder pegar no próximo 1 minuto. Nós teremos que voltar para o plano original. Eita. Então melhor começar a escalar bonitinha. Claro, claro, claro. Deixa eu... Bli-li-li-li-li-li-li. Ah, não. Ah, não tem tempo suficiente para escalar. Hum, será que eu fiz comida para o meu cachorro? Felizmente, eu tenho um plano. Quando eu estava fazendo upgrade no seu telefone, eu adicionei algumas coisinhas. Você está vendo esse botão gigante escrito Jetpack? Nossa. Veja isso. Olha aquela dela, tipo... Meu Deus. Eita, que isso. Isso é o nosso telefone? Ah, nosso telefone. Epa. Aqui. Você deve ter combustível suficiente para chegar no topo. Agora. Vá lá. What? Eita. Estou jogando... Space Invaders. É só desviar. Olha só o seu mestre de desviar. Ai meu deus. Só por que eu falo essas coisas. Ele está jogando os ovos na gente. Não. Sai. Para de jogar ovo na gente. Para de jogar ovo na gente. Para de jogar... Ah, Forinha não. É açúcar na gente. Açúcar, tempero e tudo o que há de bom. Esses são os ingredientes perfeitos para... As meninas su... Eu não lembro o resto. As meninas superpoderosas... Vasas, professor Autoyo, as lindalmente... Adicionou o componente... X anos. Por aí. Chegamos! Meu, meu... Não, meu. Meu inglês também não foi atualizado. Parece que você me... Superou. Mas apenas porque você tinha a ajuda da brilhante Doutora Alphys. Ah, eu... Sinto pena de pensar o que teria acontecido com você sem ela. E... Bem... Até. Todos. Ah, aliás, sobre a substituição. Você já viu um show de cozinha antes? Eu já fiz o bolo antes do tempo, então esqueça. Meu Deus, será que ele usou uma alma humana? Ok. Então qual foi o sentido? Qual foi o sentido de tudo isso? Se a gente não foi, ele não pegou nada. Não tem sentido. Se a gente não conseguiu. Por isso que eu não gosto muito dessa parte. É engraçado, mas... Nós realmente conseguimos. Bom trabalho. Time! Time? Ah... De qualquer forma. Vamos continuar em frente. Um time... Um time... Eu quero um time de 3. Clicks! No S3. Ah... Save-Point! Ah, esse... Uma estrutura muito aterrorizante está na... Na distância. Na distância. Você está cheio de determinação. Estamos no Core View. Na visão do... Do centro. Ah, meu Deus. Eu não paro de ligar. Você está vendo esse... Prédio à distância? Esse é o Core. O... A origem de todo o poder do subsolo. Ele converte energia geotérmica em... É... Em... Eletricidade mágica. Ah... De qualquer forma. É aqui que... Que nós estamos indo. Ah... E no Core tem um elevador diretamente para o castelo de Asgore. E daí... Você pode ir para casa. Clique. Opa! Estamos... Avançando. Asgore me lembra... Um nome de... Parece que é do Senhor dos Anéis, Asgore. Olha uma coisa aí. Ah... Ah... Por favor, selecione o local. Ah... A gente estava no... R1, não era? Vamos testar no R2, então. Sim. Vamos ouvir uma musiquinha do elevador. Tch... 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 Tem a neve no telhado daquele cara? É, pois é. Talvez ele seja muito preguiçoso pra limpar. Eu acho que isso não é a questão, né? Oi amigo, qual é? Quer comprar um cachorro quente? É apenas 30 de Gold. Ok. Valeu, cara, aqui tá seu cachorro. Ah tá. Cachorro, apóstrofo cachorro. É, curto para... É a abreviação de cachorro quente. Eu... Peraí! Cachorro quente? A carne é feita de alguma coisa chamada salsicha d'água, que é o que a gente viu lá muito tempo atrás. Peraí, é isso que ele vai falar com a gente? Todo o contexto que criamos com o Sam, ele vai e vende só assim coisa pra gente como se fosse uma pessoa qualquer. Ele tinha que ganhar a sustância da vida dele. Não, eu sei, mas ele não podia falar, pelo menos... Ah, e aí? Beleza? Você quer que ele dependa do Papyrus? Não, não sei, gente. Tô falando que ele tratou a gente como uma pessoa normal. Tipo assim, só num... Encontramos ele agora. Aqui é o caminho certo. É. Mas a gente... O outro quer... Não sei, depende. Vamos explorar o outro, vai. Pode ser, né? Já que esse é o caminho certo. Eu acho que você vai perder tempo. Mas eu não tenho certeza. Mais uma exploratura. E vai ter música de elevador de novo. Tá, 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 tá. Tem de que escolher a máquina, na máquina de graça, é só a Nabete subindo o elevador. Eu ia falar escada. Ah... Ué, os caras falaram que tava quebrado o elevador, seus malditos É, pois é, né? Eu quero falar o que eles Ah, meu Deus, eu não lembro desse cara Não, não fala Vai fazer você voltar pra um ponto das trevas Ah, é verdade Então vamo voltar Porque a gente realmente perdeu tempo aqui Ah, mas serviu pra ver Como o elevador consegue ir do lado esquerdo da tua e pro lado direito da tua Mas cheia de graça Essa menina Que vem aqui em posse Cheia de nabos E cachorro-quente no seu bolso Então vamo continuar, ter essas engrenagens flutuando aqui Peraí, volta, volta rapidão Agora que eu vi que parece que o vulcão tá com um cachorro-quente Tipo, dentro do... Agora que eu vi que é um cachorro-quente aí Agora que você falou isso é meio sugestivo Mas eu vou falar Ah, não É bem sugestivo É bem sugestivo Tá, Alphys postou uma foto É uma foto de uma catgirl De uma... Estátua de catgirl Perto de um prato de miojo Quem nunca, né Quem nunca tirou foto Cool Skeleton 95 Oh, ele nasceu no ano de 95 Nossa... A gente sabe quando que o Papyrus... Ele é mais novo que eu, o Papyrus Tá, então é o Papyrus, ele tá... Na praia Mostrando seus biceps Os biceps com óculos de sal Lol Cool Skeleton 95 Isso é uma piana, não é mesmo? Meu Deus Deixa eu deletar eles no Facebook aqui Pra um lado ou pra baixo? Vai pra baixo Vai pra baixo Olha É o Fantasminha Penis É o Napsta Brook Ele mandou uma... Um negócio de amizade pra gente Eu vou rejeitar, não sei Eu vou aceitar, porque ele... Eles nos deu uns bons momentos de risada Mas ele já rejeitou É... Ele mandou, rejeitou Tem um avental no chão Vamos pegar Yeeey, a gente tem um novo equipamento Eu acho Pera É recuperar um de HP todo turno Pera... Tem um cachorro... Hot cat? What the hell? Oh, oh! Não, what the hell? What the hell? Como um cachorro quente Mas com pequenos... Pequenas olhinhas de gato no final What the hell? Que hora que pegamos isso? Um gato quente Deixa eu... Equipar O aventalzinho Porque agora a gente é cozinheiro Só que a gente não aparece Seria mais legal se aparecesse Sim Ia ser um toque muito interessante Mas... Ixi... Oh meu Deus Essa parte não O que é doutoral? Quem mais seria com essa cara? Esse quebra-cabeça é meio... Que demora bastante tempo Abagada em tempo Ah tá... Você tá vendo esses botões ali? Você vai... Tem que apertar todos os três em... Três segundos... What the hell? Como? Eu vou tentar te ajudar com o ritmo Clique! Que o ritmo que a gente não consegue nem ouvir Eeeeee... Uau... Muito obrigado por... Por me interromper... Hummm... Será que eu esqueci a comida do cachorro? Hummm... Ai meu Deus Mas essa parte não tem fim É até o final do jogo Eeeeee... Ah é? Não Eu estou indo para o banheiro Tá... Por que ela ficou falando que está indo para o banheiro? Eu tenho certeza que você consegue lidar com esse quebra-cabeça sozinha Clique! What? Então acho que a gente tem que apertar todos os botões Não Não Se você aperta o botão Ele troca os... Pra onde vai Tá... Deixa eu ver Que... Tô fazendo qualquer coisa Eu demorei muito mais tempo do que eu devia nesse post Mas eu sei a resposta Que nem a gente Naquele outro lá Que outro? Da neve Da neve Ó... Pra você ir pra lá você tem que... Deixar assim Então você tem que apertar... Deixa eu ir pra direita Droga Um episódio inteiro Quanto de gases você tem aí na mente? Ai droga ele volta O que? Oh é meio intenso Isso aí Tem um truco Desista Desista Eu tentei andar lá de jogo Olha o que o Kame que a gente tem Tem um truco Você tem que pular Pra cá Quando ele tiver Desse jeito Porque quando você pular Ele vai virar pro lado certo Mas ele volta Não Você tem que fazer ele Tipo Se você pulasse agora Você... Sim, entendeu? Você tem que pular Quando você ainda tiver O lado errado Tipo Tipo... 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 Ai droga Dar pra ir pra esquerda Se você sair Reseta tudo Aconteceu alguma coisa Vai pro lado Ah eu tô cos... O que? O que? Acho que ele colocou... Ah tá Ele colocou pra você não cair Porque as vezes é... Eu fiquei... Eu tinha ficado preso ali na parede Ah... O único caminho eu tenho que fazer isso Deixa eu testar ai da esquerda Da esquerda não é Pra baixo então é o único caminho Vamos... E demais... 馬 dores nos Não tem de novo Tinha... AmDo a menina sorrisas... ... Mantra mais... Tinha... Alamos... É! Se você voltar não vai juntar Você vai projetar Não importa o que você faça Agora! Não, não dá Não tem como Tem uma parede Pai de droga não é pra fazer isso Tem uma parede Tá bom ficar o episódio inteiro aqui Não vai mesmo Já deu 20 minutos Deslata É, os quebra-cabeças estão ficando bem mais difíceis Se pudesse vir pra cá Ah, mas não ia adiantar acho que eu queria Meu Não Eu não sei Eu to fazendo o mesmo caminho toda hora Engraçado eu vejo você Quase Não posso falar ainda Não vai ter que chegar uma hora Se a gente ficar muito tempo preso vai ter que falar Tem que pensar fora da caixa Na verdade não Não precisa pensar fora da caixa Ah, eu não sei Peraí, sobe Agora vai pro outro lado Vai pra onde a seta tá indo Não 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 O dia tá bonito hoje, hein? Tem muitos Os pássaros estão cantando Não Eu não sei Eu não sei o que fazer Agora vai de novo pra cá Pela mesma Nossa Posso falar? Pode, agora sim Porque já tá no final do episódio Desce Sobe What the hell Como a gente é burro What the Acabou o episódio? Ou vai ter coisa aqui na frente Pode ter coisa aqui na frente Pode um pouco Ah, tem um save point Oh meu deus Tá falando dos animes Nesse episódio mostramos a decepção Não fomos capazes Sabendo que um dia o rato Pode hackear o computador E pegar o Queijo Isso te enche de determinância Ah é, tem um buraquinho ali É uma zona da opinião ruim Tchau Então Vamos acabar por aqui Vamos, deixa eu só ver Tem um pedaço de queijo dentro do Ah, pensei que era um microondas isso É um É um cofre Não, mas parece um microondas Então A gente vai continuar no próximo episódio Enquanto isso eu vou ficar estuprando Que isso Tchau Pobre ótimo Tchau 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 Tchau